E ainda falando em saúde, olha, o preço dos medicamentos será reajustado em 4,33%. O aumento está acima da inflação oficial de 2018, que ficou em 3,75% de acordo com o IPCA. Mas qual será o impacto que os medicamentos representam no orçamento dos consumidores, hein? Veja na reportagem. Dona Tereza já trabalhou muito nessa vida. Andava para cima e para baixo todos os dias e nunca faltou um dia de serviço. Tinha direito de tirar um, abonar, né? Fazer uma abonada, mas aí eu vi o serviço e falava, larga essas abonadas. Tanto que eu perdi as abonadas, tudo. Mas o tempo passa e o corpo cansa. A dor nas pernas foi o primeiro sinal de um longo tratamento. Para quem tomava só um Dorflex, né? Uma dor de cabeça, né? Agora tem que tomar tudo isso daí. Se fosse possível escolher, ela não se medicaria. Mas cumprir a orientação médica de tomar os mais de 10 comprimidos diariamente é o que acalma o coração da aposentada. Cardíaca, hipertensa, sofre também de trombose. A filha Alessandra, que compra os medicamentos da mãe, tem uma única certeza. Sem as substâncias, ela poderia morrer. Esses remédios para ela é para um bem-estar, para poder estar melhorando a vida dela, né? Não que vá sanar a doença dela. Isso já é óbvio que não tem cura. É só para ela ter mais, assim, uma disponibilidade. Que nem com eles ela consegue tanto, né? Devido ao tratamento dela ser um tratamento que não tem cirurgia, então a gente tem que fazer essa medicação para ela poder, pelo menos, sobreviver. Por mês, a família gasta em torno de 400 reais em remédios. O mais barato dos vários que ela consome custa 70, para se ter uma ideia. Só que a partir de abril, essa conta vai aumentar. Isso porque existe um reajuste anual. E para este ano, a previsão é de que ele fique na casa de 4,33%, de acordo com a Federação Brasileira das Redes Associativas e Independentes de Farmácias, a FEBRAFAR. O novo valor chega tabelado nas farmácias. O governo determina essa porcentagem que é aumentada. Dia 1º de abril, a gente coloca isso aí já no sistema. E a gente pode ter o preço máximo consumidor, que a gente não pode ultrapassar. A farmácia, isso aí é lei. E a gente pode trabalhar o desconto. Esse reajuste é uma média da inflação somada à produtividade do setor farmacêutico no ano anterior ao da correção. Ainda não há informações oficiais de novos valores. Mas já se sabe que tem gente que está garantindo o mês que vem com a saúde em dia, sem precisar gastar mais. Como o seu José, que faz tratamento contínuo e aproveitou o fim do mês para antecipar a compra dos medicamentos. Uma caixa dessas custa 60 reais e conseguiu levar por 12. Tem remédio que eu comprei para um ano. Que é uso contínuo, é a validade. Então já antecipei que eu comprei para um ano.